Olá, tudo bem com você? Se pegar essa carteira hoje, agora, já, é seu objeto de maior desejo, então, fica até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar como. Essa aqui é minha, mas eu quero entregar a sua, eu quero entregar a sua carteira da OAB, é isso mesmo. Você que está na segunda fase da OAB, em Direito do Trabalho, está a um passo de pegar a sua carteira, e agora, você vai saber como, como, Renzete, como eu consigo pegar essa carteira? Muito simples, fazendo uma excelente questão discursiva. Muitos alunos se preocupam só com a peça processual, não é que ela não seja importante, é claro que ela é importante, mas só a peça processual não vai te aprovar, porque ela vale 5. Então, você vai precisar também das questões discursivas. E já aviso aos navegantes, as questões discursivas são muito fáceis, muito tranquilas, e você vai encontrar, certamente, tudo na sua CLT, no seu VAD, lá no índice remissivo, igualzinho eu te mostro, lá na preparação para a segunda fase, o exame de ordem. Mas agora, eu vou te apresentar como elaborar uma questão discursiva de forma correta, tranquila, suave. Sabe como? Não só com os aspectos jurídicos, não, também com a linguagem correta, com o português correto. Então, em parceria com a minha amiga e professora Luciane Sartori, de São Paulo, estamos aqui hoje para desvendar com você as questões discursivas da segunda fase, o exame de ordem em trabalho. Então, fica até o final, porque a gente vai resolver a questão, a parte jurídica, e a professora Luciane Sartori já entra aqui na sequência, a bola, já passo para ela, e resolve com você as questões. E aí, o que você acha? Agora sim, vai ficar faltando muito pouco para eu te entregar essa carteira, esse objeto de desejo que você tanto quer. A minha está aqui, está guardadinha, e já já eu entrego a sua. Vamos lá, sem delongas, então, a nossa questão. Como é que eu faço uma questão para a segunda fase do exame de ordem em trabalho, Renzete? Vamos, então, ao enunciado da questão, que vai ajudar a gente bastante a resolver. Diz assim, João da Silva, beneficiário da justiça gratuita, ingressou com a ação trabalhista em face da empresa para a qual trabalha, postulando pagamento de adicional de insalubridade. Pedido adicional de insalubridade. Informação importante, adicional, e também que o João da Silva é um beneficiário da justiça gratuita. Vamos lá, assim que a gente faz a prova. Por entender que labora em condições insalubres. Ele entende. No curso do processo, foi determinada a realização da perícia. Ok, sem insalubridade, tem que ter a prova técnica, a prova pericial. Sobre o tema tratado, responda. E aí, bem à cara da Fundação Getúlio Vargas, vem aqui as assertivas, né? A quem cabe o pagamento dos honorários do perito? É a letra A. A letra B fala, há possibilidade de a parte responsável parcelar o pagamento dos honorários. E a letra C, é possível que o juiz determine o adiantamento dos valores para que o perito realize a perícia? Você se deparou com essa questãozinha aqui nesse vídeozinho e você pensou, caramba, de fato, é a cara da OAB. É de fato como eles cobram na prova. E eu fico me deparando com essa situação já na hora da prova, professor, e eu tenho dificuldade de responder. Não tenha dificuldade. A primeira coisa que você vai fazer, a gente treina muito isso nos nossos cursos discursivos, também que eu tenho com a professora Luciana Sartori, é você observar qual é o tema central da questão. Qual é o tema central da questão? É uma questão de direito processual do trabalho, uma questão que envolve honorários periciais. E aí, como que você acerta essa questão? Você já está acostumado, programado a ir lá no índice remissivo e encontrar honorários periciais, honorários do perito, perícia, e você achou, você achou o artigo 790B que vai resolver a sua vida. Notem, pergunta aqui a quem paga o pagamento dos honorários do perito. Aí você vai lembrar, não precisa decorar, porque você está na segunda fase e o texto diz para você, quem paga honorários periciais é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Não é a parte que perdeu a ação, não, é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. E agora vem a novidade pós-reforma trabalhista, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, quando a questão fala aqui que o João da Silva é beneficiário da justiça gratuita, pouco importa. Mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, se ele for sucumbente na pretensão objeto da perícia, ele vai pagar os honorários do perito. Exatamente isso, desde que, é claro, ele tenha créditos capazes de suportar esses honorários neste processo ou em outro processo. Se ele não tiver condições de suportar, aí quem paga a conta é a União. A União pagava de forma automática, se era beneficiário antigamente, pós-reforma trabalhista não, não é automática. Só vai pagar se o sucumbente na pretensão da perícia não tiver crédito suficiente para pagar honorários neste processo, e diz a reforma trabalhista, ou em outro processo. Muito tranquilo aqui, fundamento artigo 790B da CLT. Fácil, fácil, fácil. A letra B indaga se a possibilidade da parte responsável é o parcelo do pagamento dos honorários. Renzete, como eu decoro isso, não decora nada. Se você chegou lá na parte da perícia, no artigo 790B da CLT, e eu te preparo para isso no nosso curso segunda fase, pode confiar, pode acreditar, você vai saber que agora é possível, sim, já até era o entendimento, mas agora está expresso, é possível, sim, o parcelamento dos honorários periciais. Então, não é preciso que pague à vista. É possível que sejam parcelados. E a letra C, que é a grande pegadinha, pergunta se o juiz pode terminar o adiantamento dos honorários do perito. Ora, quem se prepara já há algum tempo, já sabia que esse, apesar de ver gente, já era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, nosso TST, na OJ 98, que dizia que o juiz não podia pedir o adiantamento, não podia. Feria, sim, um direito líquido e certo, esse adiantamento, incumbindo até a impetração de um remédio constitucional jurídico, que é o mandado de segurança. Pois bem, não preciso mais do TST para responder essa certiva letra C, e eu tenho ela já na minha CLT, e o RR já me ensinou a localizar ela para a segunda fase em trabalho, é você dizer que o artigo 790, no seu parágrafo terceiro, veda que o juiz o exija o adiantamento do pagamento dos honorários periciais. Claro, se quem paga é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, não tem por que o juiz pedir aí o adiantamento. Lógico que não. Bem tranquila a questão, e você localizava certo com o seu material correto e com o treinamento do índice remissivo. Só que agora chegou a hora de colocar isso no papel. Eu já falei, te dei o bizu, revisamos. Agora é colocar no papel. E aí, Lu, agora é com você. Agora você vai ficar com a professora Luciane Sartori, de língua portuguesa, para ajudar você a responder isso bem o estilo da Fundação Getúlio Vargas. E eu repito, eu vou te entregar essa carteira. Vai contigo, Lu! Olá, você! Agora é comigo, Luciane Sartori, professora de português aqui de São Paulo. Como disse o Rogério Renzetti, o professor de Direito do Trabalho, lá do Rio de Janeiro, meu amigão, que já trabalhou com você a parte jurídica da questão com a qual nós vamos trabalhar agora, a parte de linguagem. Muito bem. Só quero falar uma coisa antes. Eu não tenho minha carteirinha, porque não é o caso. Eu não tenho minha carteirinha da OAB. Mas, com certeza, eu quero participar da conquista da sua carteirinha. É por isso que a gente está aqui, não é? Fazendo para você esse bate-bola sensacional para você trabalhar as respostas das questões discursivas. E aí, como eu disse, garantir a sua carteirinha, né? Vamos lá? Vamos ver. O Renzetti já trabalhou juridicamente com você essa questão, e agora é minha vez, como eu disse. Lembrando o seguinte, olha o que eu marquei para você aí, em vermelhinho, os pontos para os quais o Rogério chama sua atenção. Então, a gente tem lá o João, não é? Que fez uma ação trabalhista contra a empresa onde ele trabalha, exigindo um adicional de insalubridade, lembrando ainda que ele é beneficiário da justiça gratuita, não é? E que para fazer esse processo foi necessária uma perícia. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha o que eu fiz. A gente, na verdade, nós dois fizemos. A gente fez para você um gabarito de resposta, uma resposta, mas antes, eu quero que você entenda o seguinte, a gente vai fazer esse trabalho de linguagem com base no gabarito justificado pela GV. Só um minutinho aqui. Olha lá. Então, veja só o que eu fiz. Eu montei para você um modelo de resposta. O que a GV quer que você coloque nas respostas dessas questões? Ele quer que você, a banca, na verdade, quer que você dê uma resposta direta, que você seja muito objetivo ou objetiva na sua resposta, perguntou, respondeu. A resposta tem de ter um embasamento jurídico de acordo com o artigo, portaria, súmula, anexo, aquilo que for interessante, inciso, não é? E aí, veja, como a lei tem os seus meandros para que ela possa corresponder com todo tipo de situação, você ainda vai ter que levantar para essas respostas possíveis ressalvas que vêm lá com quais conexões linguísticas, mesmo que, ainda que, com o quanto, embora, apesar de que. Ó, muita atenção a isso. Você também terá de levantar algumas possíveis condições ou hipóteses, isso tudo de acordo com a pergunta que foi feita, ok? Muito bem. Linguisticamente, você oferece condições e hipóteses com quais conexões? O C, caso, não é? Desde que, são aí os principais, né? Com o quanto, o que. Então, atenção para isso. Você também poderá, de acordo com a pergunta, levantar aí possíveis justificativas, que você vai indicar com o porquê, com o porquanto, com o pois, não é? E é muito importante, ainda, que você atente para informações que você considere relevantes para aquela questão que foi feita, em especial, se for alguma mudança na lei, porque a Lei Trabalhista sofreu algumas mudanças recentemente, certo? Algumas? Pois é. Então, vamos lá. O item A da questão perguntava o seguinte, a quem cabe o pagamento dos honorários do perito? Então, eu vou sair de cena aí, que é para você poder enxergar direitinho o gabarito que a gente construiu para você. Isso tudo faria parte de um único bloco de resposta, mas eu fui separando para você, para quê? Para que você possa enxergar direitinho as conexões que eu fui empregando. Então, veja, segundo o artigo 790B, parágrafo 4 da CLT. Então, segundo, conforme, consoante, de acordo, porque sempre esse embasamento jurídico é que vai dar para você a conformidade daquela resposta. Então, conforme o artigo, certo? Vem a resposta direta, ó. O responsável pelo pagamento dos honorários periciais é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Veja lá a ressalva feita, mesmo que essa parte sucumbente seja beneficiária da justiça gratuita. Está vendo? Então, veja, eu negritei para você a resposta direta e marquei para você o mesmo que a ressalva, colocando aí aquela informação para a qual o Reisete chamou sua atenção na pergunta. Tudo bem? Considerando que a parte sucumbente fosse o João, então, como é que você escreve isso? Veja, caso é a condição para que o João pague essa perícia. Veja, caso o João seja a parte sucumbente no objeto da perícia, aí vem o que consubstancia a sua resposta. O fato de ele ser beneficiário da justiça gratuita não obsta que ele seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários do perito. Desde que, veja a condição, ele obtenha em juízo créditos capazes de suportar a despesa. Última ressalva para essa resposta. Ainda que em outro processo. Tranquilo? Quero chamar sua atenção para isso aqui, ó. Por que eu escrevi aí, de ele ser beneficiário? Porque ele é o sujeito do verbo ser. E quando nós temos a construção de um sujeito, a gente não aglutina pela norma culta com a preposição dele ser. Se ele é o sujeito, grave assim. É o sujeito desse verbo que está no infinitivo. Lembra o infinitivo? Ser, correr, brincar, pular. Então, você tem que deixar separado. De ele ser beneficiário. Tranquilo? Muito bem. Item B. O que nós temos aí no item B dessa pergunta? Há possibilidade de a parte responsável parcelar o pagamento dos honorários? Veja. De acordo com, olha lá, em conformidade com o artigo 790B, parágrafo 5º da CLT, resposta direta. O parcelamento dos honorários periciais é possível. E ainda fizemos uma nota explicativa aqui. Ou seja, isto é, não se faz obrigatório, não é obrigatória, porque é o pagamento obrigatório, o pagamento à vista. Tranquilo? Muito bem. Item C da pergunta. É possível que o juiz determine o adiantamento dos valores para que o perito realize a perícia? Veja aqui uma informação relevante para a sua resposta. Depois de muita controvérsia na Justiça do Trabalho sobre a possibilidade de a parte ter de adiantar os valores a título de honorários periciais. Aí, veja, a gente nem precisa colocar conforme, de acordo, a gente a pôs direto. O artigo 790b, parágrafo 3º da CLT, dispõe, dispõe o quê? Que o juízo, olha lá a resposta, que o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias indo ao encontro do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que ou o qual considerava ilegal a cobrança antecipada de honorários periciais. Já fazendo aí com o que era antes e como ficou. Quero chamar sua atenção para três coisas aí nessa resposta. Três partes de linguagem. Aqui, ó, onde eu estou fazendo uma setinha aqui, quer ver? Aqui, ó, está vendo? Uma setona grossona aí. Então, veja, como é que eu escrevi? Da parte ter? Não, é de a parte ter, porque agora a parte é o sujeito do verbo ter. Lembrou-se? Como nós vimos aqui atrás. Olha lá, de ele ser. Certo? O sujeito, você não mistura com preposição. Então, é de a parte ter. Outra coisa, quando a gente usa o verbo ter com o sentido de dever, o sentido do verbo ter é de dever, pela norma culta, o verbo ter exige a preposição de. Por isso é de a parte ter de adiantar. E aí você vai perguntar assim para mim, Luciane, e se eu escrevesse ter que, ficaria errado? Não. Mas não é a forma culta. Tá? A forma culta é ter de, porque isso é regência do verbo ter, quando ele tem o sentido do verbo dever. A gente só fala tem que, porque as pessoas passaram a usar tanto que a gramática adotou. Mas forma culta é ter de. Outra coisa, muito cuidado com a expressão ao encontro de. Indo ao encontro do entendimento é de acordo com o entendimento do Tribunal Superior. Indo na mesma linha de raciocínio do TST. Certo? Veja, isso é diferente de você dizer de encontro a. Se você diz de encontro a, aí você muda o sentido da expressão, que passa a ter o sentido de ideia contrária. Então, se as minhas ideias vão de encontro a suas, é porque nós temos ideias contrárias. Combinado? Muito bem. E uma dica. A palavrinha que, a gente usa muito na nossa língua. Nesse caso, esse que, ele serviu para retomar aí o Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Então, se você tiver já usado muitas vezes a palavra que, referindo-se a um termo antecedente, você poderá substituí-lo por o qual, a qual, os quais e as quais, e deixará o seu texto muito mais interessante. Tranquilo? Bom, então, veja só. Quero chamar sua atenção agora para uma última informação. Nós temos, eu e Renzete, nós temos um curso direcionado para você, não é? Que quer uma excelente aprovação na OAB nas questões discursivas. A gente fez um curso de 10 questões discursivas que você pode entrar agora no site do Renzete e comprar. Já pode comprar já. O curso estará liberado a partir do dia 25 de maio. 10 questões. E a gente resolveu dar um outro presente para você. Sim, um outro presente. Qual é? Três aulas, três aulas, três aulas minhas de, uma de crase, não é? A outra de pontuação e a outra de regência, porque a gente sabe que isso pega mesmo, não é? Pega bastante. Então, são três aulas de presente para você, de teoria de português mesmo. Para você, ó, ficar ninja no negócio. Está certo? Ó, vai correndo lá, comprar, sabe por quê? Porque nós vamos fazer três lotes. Os que entrarem no primeiro lote vão pagar bem baratinho. Está certo? É tudo presente para você porque a gente quer a sua aprovação. Eu quero ajudar você a conseguir, a conquistar a sua carteirinha, como eu disse. Está certo? Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima.